Música 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 Ocho tem cara que com ele Música Ah, isso é sacanagem, cara. Ainda freiei, ainda. Meu Deus do céu. O macho vai ganhar. Vô, porra. Eu ganhei uma fumo. Rápido, cara. Mas eu tô com a M4 e aquela outra lá. Sai daí! Ah, agora já era. Meu Deus do céu. Uai, o que que eu fiz? Só pra eu entender. Você rebateu a granada, eu batei tu, mano. Eu rebati, você chupou a granada e eu que rebati. Ih, filho. 2024. 2024. Vai. Fala que eu te derrubo. Também. Sai, Benil. Sai, Benil. Já era. Oh, brincadeira, mano. Ah, não, velho. Oh, brincadeira. Eu ia jogar lá dentro, velho. Oh, mas tu tá com uma mira maravilhosa, né? Pera, pera, pera. Eu tenho que me curar agora. Por isso, já tá aqui na frentinha. Não, tava no automático, filha da puta dessa arma, cara. Puta merda. Puta merda. Vai, Sory. Meu Deus do céu. Mata o cara, velho. Não tá tirando, velho. Não tá tirando. Não tá tirando, velho. Ah, só tá que sacanagem lá, mano. Ah, tira, velho. 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 Foda também, velho. Não, eu ia esperando. E essa pra mim, cadê? Nossa, eu me matou os dois, velho. Eu não entendi. O Sory atrás do cara e o cara ainda me finalizou. Eu, pô, que é isso? Mata o cara, Sory. Não, eu apertei os dois botões e não dava. Fui no scroll, o scroll atirava. Apertei o scroll, velho. Oh, meu Deus. A gente não ganha mais se diverte, mano. Que besta, velho. O cara, o cara deve ter se virado, deve ter pensado que porra que esse cara tá me... Eu toquei o cabelo dele atrás de mim, levou um susto, hein? Não, e o cara ainda ficou fugindo do Sory. E eu acho que ali de frente pro Sory tem que entender o que eu tava querendo fazer. Ai, cacete, viu? Não atira, não atira. Essa bosta, velho. Não atira, não atira. Dá um play, Sory. Dá um play de novo, mano. Dá um play de novo. É louco, velho. A gente cancelou pra ser mais rápido. Quando carrega muito assim, tem pra ele ir embora. Ah, cheio de bugzinho esse jogo. O Sory pular e pulou, o cara virado pra frente dele, o Sory pular e pulou. Não atira, não atira. Não atira, não atira. Se isso tivesse polo, e o cara tivesse ouvindo da hora... Que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL